Um motorista de aplicativo reagiu ao assalto e tentou desarmar um dos criminosos. Foi aí que o ladrão apertou o gatilho, mas o revólver falhou. A vítima apanhou da dupla. Na imagem dá para ver apenas o farol do carro aceso. Neste momento, a vítima é ameaçada e agredida pelos criminosos, até que eles descem do veículo. Observe que dois homens passam pela rua, percebem que alguém está sendo atacado e correm assustados. Por outro ângulo, dá para ver o momento em que um dos criminosos assume a direção do automóvel, arranca e quase atropela o motorista. O comparsa corre, entra no carro e a dupla foge. O assalto aconteceu nesta rua do bairro Marajó, na região oeste de Belo Horizonte. Era o Walter quem trabalhava naquela noite, quando foi roubado. Quando você pegou a corrida, eles não levantaram nenhuma suspeita? Não, levantaram nenhuma suspeita. Mas eles vieram indicando o caminho? Sim, vieram indicando o caminho desde o local lá de partida. Inclusive, no trajeto, quando eles estavam vindo, eles estavam indo para uma festa. Entendeu? Aí, no meio do caminho, eles falaram de cabana. Eu perguntei, vocês estão indo para a cabana? Não, cabana nós vamos vir depois. Aí, eles falaram, eles estavam indo para uma festa aqui, próxima aqui. O endereço da corrida indicava a rua de cima. Mas, segundo a vítima, ao passar pelo local, os suspeitos perceberam que havia muita gente por perto. Aí, eles pediram que o motorista viesse para esta rua de baixo. E, assim que ele parou o veículo, o assalto foi anunciado. Já ia finalizar a corrida. O de trás me apontou a arma na cabeça. Foi assim que eu tinha perdido. Mandou tirar pulseira, relógio. Tirou tudo. Perguntou se eu tinha aliança, falei que não. Aí, perguntou se o carro tinha rastreador, tinha seguro. Falei sim que não. Aí, o de trás me revistou, falei se eu não estava armado nem nada. Ao perceber que um dos criminosos não portava arma, o motorista tentou tomar o revólver do outro. Foi aí que começaram as agressões. Logo em seguida, que o da frente estava sem arma, eu peguei e tentei tirar a arma do de trás. Aí, o da frente me deu um choque na barriga, eu perdi a força na hora, soltei o de trás. O de trás tentou atirar dentro do veículo, não conseguindo. Começou a me dar várias coronhadas. Aí, eu saí fora do veículo. Aí, o outro também da frente saiu, segurei o outro, deu uma gravata nele. O outro começou a efetuar vários disparos. Walter sofreu cortes na cabeça e hematomas pelo corpo. E, por muito pouco, ele não foi morto no meio da rua. Ele tentou atirar em você várias vezes? Sim, tentou atirar em mim várias vezes. Não saí em munição, a gente começou a rolar no chão. Teve uma hora que eu levei a mão na cabeça, que tem um corte mais profundo aqui em cima, aí eu senti um buraco. Foi aí que eu acho que tinha tomado um tiro, foi assim, nós tomei um tiro na cabeça. Aí, eu fiquei mais abalado ainda, eu perdi minhas forças mais ainda. Aí, mas graças a Deus, não fui balear, foi só as coronhadas mesmo. Foi o morador que ouviu os gritos de socorro do motorista e chamou a polícia. O carro é financiado e, segundo a vítima, é a única fonte de renda da família. Eu vou ter que continuar exercendo essa profissão, porque a minha única fonte de renda é essa. O mercado de trabalho está difícil de conseguir emprego. Eu mando em currículo todo dia, todo dia nada. Aí, se recuperar o carro, vou voltar a trabalhar. Se não, vou ter que quitar o carro e vou ver o que eu faço da minha vida. A polícia civil informou que o caso está sendo investigado. Em nota, a empresa de aplicativo lamentou o ocorrido e disse que baniu o perfil do passageiro responsável pela chamada. O motorista está recebendo apoio e acolhimento necessários, incluindo o seguro pessoal sobre despesas hospitalares. A empresa informou também que colabora com a investigação para que os responsáveis sejam punidos.